Obrigado, Kátia. E o ministro Sidney Benetti está se despedindo do Superior Tribunal de Justiça. São 42 anos de magistratura, 7 dedicados ao STJ. As homenagens já começaram. O ministro Sidney Benetti completa 70 anos no fim do mês e se aposenta no próximo dia 21. Nesta quinta-feira, ele participou pela última vez da segunda sessão e recebeu homenagens dos colegas magistrados. O Superior Tribunal de Justiça perde um dos seus mais ilustres membros. O juridicionado brasileiro perde um dos maiores juristas, um dos maiores juízes que já integrou a magistratura brasileira. E também dos servidores do tribunal. Nós, servidores, somos testemunhas de sua integridade, de sua inteligência, de sua dedicação. Os homens bons são como os vinhos bons. A idade apura os homens bons. Obrigada, seja feliz e fique com Deus. No discurso de despedida, emocionado, o ministro Sidney Benetti lembrou do árduo trabalho que cumpriu durante quase sete anos no Tribunal da Cidadania. Não foram poucas as vezes em que o debate aplicado, como é de rigor ao respeito ao direito alheio e à realização da justiça, somando profundo conhecimento jurídico, competente visão dos autos e experiência judicial de vida, corrigiram-me, os eminentes ministros, o equívoco e auxiliaram-me a chegar ao melhor julgamento. Nascido no dia 28 de agosto de 1944, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, Sidney Benetti ingressou na magistratura por concurso como juiz substituto no Estado de São Paulo em 1972. Chegou ao STJ em 2007, onde é membro da Corte Especial, da Segunda Sessão, da Terceira Turma e da Comissão de Jurisprudência do Tribunal. Também é membro da comissão destinada a sugerir alterações no Código de Processo Civil e presidiu a Comissão de Juristas para a Reforma da Lei de Execuções Penais no Senado Federal. É ainda professor titular aposentado de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Sidney Benetti também foi presidente da União Internacional de Magistrados e do Grupo Ibero-Americano, além de ser membro da Junta Acadêmica do Instituto Internacional do Poder Judiciário, da Fundação Justiça no Mundo de Madri. Peço que, havendo quórum, senhor presidente e os eminentes ministros me dispensem de prosseguir na sessão, pois realmente não terei condições de mais trabalhar. E adeus. Muito obrigado. Obrigada.